Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Não tem como negar Deus, mesmo que o mistério da iniquidade tenta negar Deus, tirar Deus da jogada, mas não tem como negar, claramente se reconhecem a divindade e o poder eterno de Deus pelas coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Quer dizer, a hora que você tira Deus da sociedade, tira Deus do homem, a hora que você tira a verdade do homem, o que resta é, os homens se tornam nulos, zero, não tem nada nos seus próprios raciocínios. Quer dizer, a verdade é a única coisa consistente nesse universo. A hora que você tira a verdade, o que sobra na nossa cabeça é zero, é nulo. Os nossos raciocínios se tornam nulos, obscurecendo-lhes o coração insensato. Vêm as trevas, não tem luz, o homem não sabe para onde vai. Muito bem, inculcando-se, aí o homem vai se fazer por sábio, mas tornam-se louco. O homem torna-se louco cada vez mais. As loucuras, irmãos, estão acontecendo na nossa sociedade até a vinda do Senhor. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quer dizer, isso começou a introduzir adoração a ídolos, adoração a homens. Então, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Quer dizer, quando você remove a verdade da humanidade e o homem, então, começa a receber, sofrer consequências de falta da verdade e começam a desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Essa é a consequência. Mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Desde que Satanás se rebelou contra Deus, ele quer ser adorado. Então, para que ele seja adorado, ele começou a fazer um movimento para que alguns homens levantassem reinos e governos humanos para serem adorados. Os homens, em lugar de adorarem a Deus, passam a adorar homem. Na verdade, indiretamente estariam adorando a Satanás. E começou a criar ídolos no meio dos homens para adoração. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Isso tudo é consequência da humanidade afastar a verdade e adotar mentira. E aí, isso dá como resultado toda sorte de perversão, toda sorte de impiedade, toda sorte de injustiça. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo tropezas homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, eu gostaria de ler aqui, uma nota de rodapé aqui, do King James atualizada, aqui em Romanos 1, na nota 10. Vou colocar aqui assim, não tenho tempo de ler todo, vou ler no finalzinho, últimas quatro linhas da nota 10. Deus, observando a decisão humana de se afastar da sua presença e conselhos, entrega os pecadores à sua própria volúpia pecaminosa e à liberdade ansiada. Entretanto, esses se tornam escravos de si mesmos e dos que pensam de igual modo. Deus remove as restrições divinas que protegem a humanidade dos piores sofrimentos decorrentes da libertinagem e das coisas mais horríveis. Lendo a nota 11, as antigas sociedades gregas e romanas não apenas aceitavam o homossexualismo e a pederastia, mas exaltavam essas práticas como uma expressão de afeição superior ao amor heterossexual. As práticas homossexuais eram comuns também em todo o mundo semítico. Entretanto, para os judeus, sempre foi uma abominação. A prática homossexual não é uma doença podendo originar várias mentais e físicas. É o resultado do pecado do afastamento de Deus, muitas vezes influenciados com todos os pecados pelos ardis do diabo e dos seus demônios. Então, eu não vou continuar lendo aqui, mas é para mostrar para vocês que tudo isso é a consequência de não se ter a lei de Deus, não se ter a verdade de Deus como referência e os homens começam de mal para pior até a total destruição de si mesmo, a impiedade e a perversão cada vez maior. Isso é o que o mistério da iniquidade já está operando na nossa sociedade para, nessa direção, chegando lá. E quando chegar no momento em que os homens não terão mais o conceito de Deus na cabeça, isso já começou com o movimento marxista, tirando principalmente dois itens. Eu quero falar desses dois itens, as duas colunas, que é o conceito de Deus e o conceito da família. Então, ele quer destruir o marxismo. Mas o movimento pós-modernista está fazendo esse trabalho para tirar o conceito de Deus e da vida. E aí E aí E aí E aí Amém.